Música Só ontem eu li A carta que eu dia você me escreveu Dizendo que eu Voltasse correndo para os braços que eu Mais só ler a carta Sem te bater forte o meu coração Não foi por amor, foi só em lembrar Sua ingratidão Não foi por amor, foi só em lembrar Sua ingratidão Você dizia que a minha mãe me adorava Que junto a gente era um casal perfeito Mas só que agora ao chegar em casa cedo Ao entrar o timido Algo estava acontecendo Em nossa cama de amor, força e gemia Nos braços de outro qualquer que eu nem sei E pra não ver coisas que eu não desejava Eu saí de casa fora e nem sequer direito olhei E pra não ver coisas que eu não desejava Eu saí de casa fora e nem sequer direito olhei Vai senhor Beleza Beleza Alô, beijo, beijo Fala, beijo A doa imensa Solta e olhei A carta que um dia você me escreveu Dizendo que eu Voltasse correndo para o prazo seu Mas só ler a carta Sem te bater forte o meu coração Não foi por amor, foi só em lembrar Sua ingratidão Sua ingratidão Não foi por amor, foi só em lembrar Sua ingratidão Você dizia que a mesma filha adorava Que junto a gente era um casal perfeito Mas só que um dia ao chegar em casa cedo Ao entrar eu tive medo Algo estava acontecendo Em nossa cama de amor Força e gemia Nos passos de outro Qualquer que eu nem sei E pra não ver coisas que eu não desejava Eu saí de casa fora e nem sequer direito olhei E pra não ver coisas que eu não desejava Eu saí de casa fora e nem sequer direito olhei Vai senhor Beleza Tchau